Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao canal do Mobius, o sistema de controle financeiro mais bem avaliado do Brasil e quem sabe do mundo. Meu nome é Victor Leitão, eu sou especialista em finanças pessoais e no vídeo de hoje eu vou te explicar como organizar o orçamento doméstico de maneira simplificada. Mas antes de começar a falar sobre o tema, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Como anda a situação financeira da sua família? Vocês normalmente conseguem poupar algum dinheiro e realizar os objetivos de vida? Ou estão sempre endividados e com dificuldade no orçamento? Para começar a poupar, atingir uma situação financeira melhor e conseguir realizar os objetivos de vida, é necessário organizar o orçamento doméstico. Se a família quer mesmo alcançar a tranquilidade financeira, todos os membros devem conversar entre si sobre o tema das finanças familiares e seguir 4 etapas fundamentais. Neste vídeo eu vou te contar quais são estas etapas e ainda vou te dar uma dica bônus muito especial. Ficou curioso? Então assiste o vídeo até o final. Tenho certeza que ele vai ser muito útil para você. Antes de começar o vídeo eu queria apenas te pedir para, obviamente, assistir esse vídeo até o final. Se gostar, dá aquele like porque isso ajuda bastante no nosso projeto. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Caso você já seja inscrito, verifique só se o sininho já está ativado também, porque o YouTube mudou a política deles e não está entregando as notificações de novos vídeos para todo mundo. Então, se não está ativado, ative o sininho para que você possa receber todas as notificações de novos vídeos. É isso aí, confere o vídeo. Etapa número 1. Analise detalhadamente as finanças familiares. Deve ser feito um verdadeiro diagnóstico das finanças da família. Ou seja, todos os rendimentos e todos os gastos de todos os membros da família devem ser anotados com muita precisão, para que se descubra o real valor de quanto entra de renda e com o que o dinheiro está sendo gasto. Vou repetir, toda e qualquer despesa e receita deve ser anotada minuciosamente. Isso é fundamental para um efetivo controle e melhora do patrimônio familiar. Afinal, vocês querem ou não querem viver bem, realizar seus sonhos e terem tranquilidade financeira? Lembrem-se disso sempre. Assim, vocês realizarão essa tarefa com muita dedicação e com certeza terão ótimos resultados financeiros. Para ativar nessa atividade, eu indico a melhor plataforma de controle financeiro do Brasil. O Mobisweb. Com ele, você pode acessar suas finanças online, a qualquer hora e em qualquer lugar. Mas caso vocês queiram outras ferramentas, podem utilizar também uma planilha de controle financeiro ou até mesmo o bom e velho caderninho. O importante é que você realmente anote todas as despesas e receitas. Muitas pessoas menosprezam essa atividade e acabam não tendo bons resultados nas outras etapas do orçamento doméstico. Etapa número 2. Corte ou pelo menos diminua os gastos supérfluos. Logo após fazer a análise do orçamento familiar, quase sempre as pessoas percebem que é possível diminuir os gastos de 20% a 30%. Mudar o pacote de TV a cabo ou trocar o plano de celular são bons pontos para começar. O cafezinho de todo dia no trabalho ou o cinema da semana também podem parecer inofensivos em um primeiro momento, mas são nessas pequenas despesas que se desenvolvem os excessos. A taxa de conveniência na hora de adquirir ingressos pela internet, luzes acesas e aparelhos ligados em cômodos e da casa que ninguém está, o banho extremamente demorado, também são outros exemplos de gastos desnecessários que podem estar pesando sobre o orçamento da família. A verdade é que vocês sempre devem se fazer a seguinte pergunta. Isso é realmente importante para a minha vida? Ao analisar seus hábitos diários, vocês irão perceber que grande parte dos gastos desnecessários podem ser evitados e estão obstruindo seu caminho para a riqueza. Etapa número 3. Tenha projetos de vida no curto, médio e longo prazos. Fazer uma viagem, trocar de carro, adquirir a casa própria, planejar a aposentadoria, são inúmeros os projetos de vida e eles irão variar de acordo com cada pessoa. No entanto, independentemente dos projetos, para que você possa realizá-los, serão necessárias duas etapas. A primeira, calcular quanto irá custar cada um desses projetos e em quanto tempo você poderá realizá-los. Depois que fizer isso, você irá elencar os projetos no curto, médio e longo prazo por prioridade. Quais são os mais importantes? E aí, quando você realizar o primeiro projeto, de cada uma dessas etapas, você substitui por outro, para que você possa se manter sempre motivado e conquistar cada vez mais objetivos financeiros. Contudo, não use o dinheiro poupado para satisfazer apenas os desejos imediatos, pois isso irá impedir que você realize os objetivos maiores. Etapa número 4. Invista para realizar seus sonhos. Se você quer mesmo realizar seus sonhos e atingi-los de maneira muito mais rápida, investir é primordial. Para saber onde aplicar o dinheiro, deve-se levar em conta o prazo de cada objetivo. Para objetivos de longo prazo, ou seja, aqueles acima de 5 anos, os valores devem ser aplicados em títulos do Tesouro Direto indexados à inflação, porque isso ajuda a proteger o seu poder de compra no longo prazo. Já para objetivos de médio prazo, ou seja, aqueles de 1 a 5 anos, os valores podem ser investidos também em títulos do Tesouro Direto, ou CDBs ou fundos de investimento. Já para objetivos de curto prazo, aqueles até 1 ano, os valores devem ser aplicados em aplicações fáceis de retirar, como por exemplo, os títulos do Tesouro Direto indexados à taxa Selic. O que você não pode fazer de maneira nenhuma é deixar seu dinheiro na poupança, ou pior ainda, na conta corrente, como muitos brasileiros ainda fazem, por incrível que pareça. Agora chegou o momento daquela dica bônus que eu te prometi no começo do vídeo. Anota aí porque ela é muito importante. A soma de todos os seus gastos fixos não pode ultrapassar 50% da sua renda líquida. Mas Victor, quais são os gastos fixos que eu devo considerar para esse cálculo? Conta de água, energia, condomínio, aluguel, financiamentos, escola dos filhos, TV a cabo, telefone e internet. Isso daí vai variar de pessoa para pessoa, mas todos os gastos que você já sabe que vai ter, com certeza, no próximo mês podem ser considerados gastos fixos. E renda líquida é a sua renda depois de todos os descontos. Ou seja, se a renda familiar é R$ 5.600 por mês e você tem descontos de R$ 600, então a renda líquida da família é R$ 5.000 por mês. E, consequentemente, os gastos fixos não podem ultrapassar 50% desse limite, ou seja, R$ 2.500 por mês. Se os gastos fixos estiverem muito acima disso, é hora de repensar o padrão de vida e adaptar à realidade da renda. Caso o endividamento familiar seja apenas uma questão temporária, vocês podem diminuir os gastos supérfluos e provavelmente isso vai resolver esse desajuste pontual. No entanto, se os gastos fixos consomem a maior parte da renda familiar mensal, é sinal de que a família está vivendo em um padrão de vida inadequado à sua realidade financeira. Sendo assim, além de ter que cortar os gastos supérfluos, será necessário também diminuir os gastos fixos até aquele limite de 50% da renda líquida. Só assim vocês voltarão a ter estabilidade. Além do mais, é necessário ocupar pelo menos 10% da renda todos os meses, para que vocês possam formar uma reserva de emergência, que deve ser o primeiro investimento de qualquer pessoa. Vocês podem saber mais sobre isso clicando no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então é isso, pessoal. Se você gostou do nosso conteúdo, dá aquele like no vídeo. Isso ajuda bastante a desenvolver o nosso canal. Se você é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho para receber as nossas notificações. Se você também já acompanha o canal, mas não ativou novamente o sininho, você ativa porque o YouTube mudou a política deles e não está enviando notificações de novos vídeos para todo mundo. Então se você ativar o sininho, você vai passar a receber novamente essas notificações. Caso você queira ter acesso a muito mais conteúdo relacionado a controle financeiro, planejamento, investimentos, acesse blog.mobis.com.br, o nosso portal Mobis. Lá a gente está produzindo artigos diariamente sobre todos os temas relacionados às finanças pessoais. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu tenho certeza que ele pode ser útil para muita gente, muitas pessoas ainda não organizaram o orçamento doméstico, têm dificuldade de fazer o controle financeiro. Então se você compartilhar, tenho certeza que vai ajudar muita gente e divulgar o nosso projeto também, que é muito bacana. É isso, abraço. Até o próximo vídeo. A gente se vê por aqui. A gente se vê por aqui.